O quântico se tornou lucrativo O quântico agora é divino O quântico pode ser seu amigo Se você pagar o dízimo No físico, no físico O quântico é o bem absoluto O quântico sempre resolve tudo O quântico além do raciocínio Se você pagar o dízimo No físico, no físico Consciência da morte traz o delito Pânico Você se acalma quando compra o quântico Quântico Consciência da morte traz o delito Pânico Você se acalma quando compra o quântico Quântico No físico No físico No físico No físico No físico Para o quântico Divino lucrativo Pecado tudo aquilo que é físico Usar o quântico Usa da carência do indivíduo Quântico, consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico No físico, no físico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico Quântico, consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico No físico, no físico